Grande FM Music 92.1 Ele é meu amigo, não tem tempo ruim, é trabalhador É só falar de dinheiro, que o bicho pega e ele vira um terror Chega em casa cansado, estressado e desliga o ventilador Fala esse povo é fogo e não sabe o quanto essa conta custou Tá sempre irritado, frustrado e impaciente Eita que cara teimoso, aonde que vamos parar com essa gente? Alô, Rick Santos! Ele já tá procurando alguém só pra meter o caô Só pra não pagar a conta que gastou Só pra não pagar a conta que gastou Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Só suas ideias que fazem sentido e as dos outros nenhum valor tem Mas é cabeça dura, viu? Não escuta ninguém Além de ser muito temoso, também é pão duro igual ele não tem Ele é meu amigo, não tem tempo ruim, é trabalhador É só falar de dinheiro, que o bicho pega e ele vira um terror Chega em casa cansado, estressado e desliga o ventilador Fala esse povo é fogo e não sabe o quanto essa conta custou Tá sempre irritado, frustrado e impaciente Eita que cara teimoso, aonde que vamos parar com essa gente? Ele já tá procurando alguém só pra meter o caô Só pra não pagar a conta que gastou Só pra não pagar a conta que gastou Pediu dinheiro prestado pra ele E ele me disse o dinheiro acabou Só pra não pagar a conta que gastou Eu liguei pra ele, pedi uma carona E ele me disse que o carro quebrou Só pode ser mentira essa aí Eu pedi o cartão emprestado pra ele E ele me disse o banco bloqueou Só pra não pagar a conta que gastou Só pra não pagar a conta que gastou E ele me disse o banco bloqueou E ele me disse